Mês de junho chegou e com elas as festas juninas e você precisa estar a caráter para as festas, não é mesmo? Então vem aqui, Palácio dos Armarinhos, você vai encontrar tudo, estalinhos, vestidos, camisas, chapéus, laços, toda a parte de decoração, além de rendas e chitas, tá? E o Palácio, além de outono e inverno, já recebeu gorros, blusas de lã, cachecol, luvas para você e também para as crianças. Se você quer fazer também o artesanato, aqui você também pode fazer o seu tricô com lãs super especiais com preços excelentes, sem contar o atendimento, é ou não é, seu Chad? Venha para o Arraiá do Palácio, aqui você é muito bem atendido. E ainda com muitas novidades para você. Luiz Pereira Barreto, 235-3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Palácio dos Armarinhos, atendimento, novidade, muita coisa legal para a sua festa junina.